A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas está prestes a estrear na Netflix. Dia 30 de abril, esse desenho, que parece ser um desenho incrível, vai estar disponível pra gente assistir. Então, bora ver esse vídeo comigo juntos até o final pra gente debulhar o trailer e falar sobre o que podemos esperar da Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Bem no comecinho do trailer, a gente já consegue sentir um ar de O Exterminador do Futuro, onde nós temos a Skynet dominando as máquinas e querendo dominar tudo. Dá uma sensação que vai ser um desenho um tanto que sério, um tanto que obscuro. Mas não, tem bastante comédia sim, mas tem essa pegada, onde uma inteligência artificial quer acabar com os seres humanos por algum motivo, quer aprisioná-los, dar um fim neles. Eu acabei de falar que a Família Mitchell parece que seria um desenho um pouco mais sombrio, um pouco mais sério, mas não é nada disso. Pelo trailer, dá pra gente ver que vai ter muita comédia, muita coisa engraçada acontecendo nesse filme. Eu tô apostando muito nele. A parte cômica, as coisas engraçadas que iam acontecendo, só no trailer me pegaram bastante, me deixaram curioso pra saber qual vai ser a pegada de fato desse filme. A produção desse filme fica por conta da Sony Pictures Animation. É a cargo dos mesmos produtores do pessoal que trouxe pra gente o Aranha Verso e também uma aventura Lego. Vale dizer aqui que a Netflix acabou comprando os direitos do filme, então não foi a Netflix quem produziu. Foi a Sony e parte do pessoal que esteve responsável em Aranha Verso. Gente, só de saber disso, com certeza a gente vai ter um filme muito bem animado e muito bem feito. E aproveitando pra falar sobre o visual dessa animação que tá incrível, pelo menos no trailer. A qualidade da animação, mas também tem outro quesito, que é a qualidade visual. Que tá meio diferentão, né? Tem toda uma pegada 3D, mas parece que os personagens, além de terem uma semelhança 2D, eles foram riscados à mão. Eu achei isso muito legal. A qualidade dos cenários, objetos, aparentemente, continua muito bonita e muito bem feita. Durante o trailer, a gente consegue ver que a família Mitchell não está tão conectada assim. E isso tá acontecendo, sim, com muitas famílias no dia a dia. Principalmente devido à tecnologia. O celular, que é algo que eles vão pegar bastante ali, a gente vê no trailer. A inteligência artificial brava, porque o pessoal só sabe usar ela. Toca, toca, expande. Isso daí eu achei também uma parte cômica muito legal. Mas essa pegada do filme em falar sobre a união da família, na verdade, a desunião, devido à tecnologia que tá inserido no nosso dia a dia. É claro que toda a família vai estar no núcleo de personagens principais. Mas Kate, que é a filha da família Mitchell, parece que vai quebrar aí algumas barreiras. A gente já começa vendo a Kate com o bottom, um brochezinho ali, LGBT. Mas isso não é a única coisa. No próprio trailer, ela fala que nem os pais dela entendem ela. E a gente acaba vendo ela trocar várias vezes de roupa. Umas roupas, digamos que masculinas, outras femininas. Outras como ela gosta de se vestir e que ela se sente bem. Porque essa personagem pode acabar quebrando muitas barreiras. Se entender com os pais não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Eu acho que a Kate vai abordar esse assunto de uma forma muito legal. E é um ponto super positivo pra gente assistir Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Falando mais um pouco da história que deu pra gente perceber e notar coisas que vão acontecer através do trailer. A invasão não me parece ser uma invasão alienígena. Muito pelo contrário, uma inteligência artificial, o avanço da tecnologia desenfreada e descuidada que vai causar tudo isso. Então uma inteligência artificial, por exemplo, como o Ultron, decidiu que os humanos, pra variar, mais uma vez, os humanos não estão cuidando bem de si mesmos ou bem da Terra. Então eles são descartáveis. E outra coisa que a gente percebe nitidamente é a mensagem em que temos que dar valor pra nossa família. Eles não vão estar lá pra sempre. A gente vê na mesa, quando eles estão jantando ou almoçando, eu não me lembro, que a mãe da família Mitchell mostra as fotos deles. E no decorrer do tempo, eles são uma família feliz e vão se separando, cada um ficando meio que no seu canto, moram juntos, são uma família, mas estão um pouco ali desconectados. Vale lembrar, eu acho que esse filme vai tocar no assunto de que nenhuma família é perfeita. Mas as famílias existem e se tiver carinho e compreensão, elas vão se encaixando e um vai compreendendo o outro. Outra parte que dá pra perceber bastante isso é que numa determinada parte, uma família supostamente perfeita começa a agir e a lutar contra os robôs. Bom galera, esse vídeo já tá chegando no final, eu espero que vocês estejam ansiosos assim como eu pra assistir a família Mitchell e a revolta das máquinas. Se vocês estão, não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários. E a última coisa que eu notei é que precisamos de um motivo pra que a família se una de uma vez. E vai acontecer uma briga assim entre essa família, mas depois eles vão acabar tentar se desculpando, indo almoçar num lugar legal, levar a família pra passear. O que isso quer dizer? Que muitas vezes quando a gente briga com alguém que temos muita intimidade, o gesto conta muito. Às vezes a pessoa não vem te falar, ó, me desculpa, mas ela demonstra que ela ficou chateada com o que ela fez e que ela quer que tudo fique bem. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye!